Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Cerca de 790 milhões de reais ainda estão à disposição dos trabalhadores que não sacaram o abono salarial referente a 2014. O prazo termina nesta semana. O dinheiro que não for retirado vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Réveillon chegando e que tal um dinheiro extra para gastar no ano novo? Essa oportunidade está aberta para mais de 900 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial do ano base 2014 e que não fizeram o saque. Podem receber o abono pessoas inscritas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que trabalharam por pelo menos 30 dias em 2014, com rendimento mensal médio de até dois salários mínimos. O prazo para a retirada do dinheiro nos bancos termina nesta quinta-feira, já que na sexta não haverá expediente bancário. Os trabalhadores que possuem o cartão cidadão com senha registrada podem fazer o saque do abono salarial até a próxima sexta-feira, dia 30, em uma casa lotérica ou nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Como é bem conhecido como 14º salário, ele corresponde ao valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 880, que com certeza vai poder ajudar no dia a dia das pessoas e na virada do ano. Não deixa de ser um bom recurso para injetar na economia do país nesse momento. O trabalhador pode fazer a consulta pelo site do Ministério do Trabalho, com o CPF ou o número do PIS-PASEP e a data de nascimento. Outra opção é ligar na central de atendimento Alô Trabalho, no número 158. O governo anunciou hoje a liberação de dinheiro para melhorar a segurança e a infraestrutura dos presídios do país. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Salve traz os detalhes para a gente. Oi, Paulo. Oi, Malu. Boa noite. Os fundos penitenciários estaduais vão receber R$ 1,2 bilhão do governo federal. Esse valor vai ser dividido de forma igual por 24 estados e o Distrito Federal. Só ficam de fora do rateio, Bahia e Ceará, porque esses estados não possuem fundos penitenciários. A meta é aperfeiçoar e modernizar o sistema prisional brasileiro, que atualmente conta com 622 mil presidiários. Vamos ouvir agora um trecho do pronunciamento do porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. Nesta primeira liberação dos recursos do FUNPEN, 799 milhões serão destinados à construção de penitenciárias nos estados, garantindo a abertura das vagas necessárias para a diminuição da superlotação, com o aprimoramento da infraestrutura e maior racionalização e modernização do sistema penal. Foram igualmente liberados R$ 321 milhões destinados à promoção da cidadania de alternativas penais, de controle social e de qualificação em serviços penais. Nesta categoria, contempla-se ainda a aquisição de novos equipamentos, como, por exemplo, os scanners que substituirão as revistas físicas das pessoas que visitam os presos. Além disso, será possível a aquisição de veículos, equipamentos de segurança para os agentes penitenciários e o aperfeiçoamento do sistema de rádio e comunicação. O porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, também confirmou que o presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei que renegocia a dívida dos estados com a União. A segunda parte do projeto, que previa a criação de um programa de recuperação fiscal, foi vetada pelo presidente Michel Temer. Esta recuperação fiscal abrangeria os três estados mais endividados do país, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E eles teriam a possibilidade de suspender o pagamento de parcelas da dívida com a União por três anos. O veto ocorreu porque, na semana passada, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei foi aprovado retirando as contrapartidas desses três estados, como, por exemplo, mudanças nos sistemas previdenciários estaduais, que auxiliariam o ajuste fiscal promovido pelo governo federal. Já a primeira parte do projeto de lei, que renegocia a dívida dos estados com a União, foi sancionada integralmente pelo presidente Michel Temer. Segundo o porta-voz Alexandre Parola, isso ocorreu porque o próprio presidente se envolveu diretamente na renegociação e porque os estados já estão desfrutando dos benefícios da renegociação, como, por exemplo, as parcelas da dívida que foram suspensas de julho a dezembro deste ano, vão ser retomadas o mês que vem, em janeiro, mas o valor cheio, 100% do valor, só vai voltar a ser pago pelos estados, incluindo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ao governo federal, em julho de 2018. O projeto de lei que renegocia a dívida dos estados com a União também alongou o pagamento da dívida à União por 20 anos. Eu volto com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E até o dia 8 de janeiro, 15 aeroportos brasileiros funcionam em esquema especial. É a operação fim de ano que já mostra resultados, pontualidade e satisfação dos passageiros. A aeroporto cheio neste fim de ano. Como muitos brasileiros, a estudante Bruna sempre dá um jeitinho de viajar nessa época, não importa o destino. Eu adoro viajar, acho que é uma das coisas mais gostosas que tem para a gente fazer nessa vida. E na minha família, todo mundo mora num canto, então acaba que a gente sempre está viajando nessa época de fim de ano. Bruna veio à Brasília com sua irmã Beatriz para visitar a mãe. Além das festividades do Natal, elas aproveitaram o clima de verão da capital federal. Em São Paulo o tempo estava muito feio e aqui está um sol bem gostoso, então foi bom. Até o dia 8 de janeiro, são esperados mais de 13 milhões de passageiros partindo e chegando por voos de dentro e fora do país. E para dar mais conforto a esses passageiros, a Agência Nacional de Aviação Civil realiza a operação fim de ano em 15 terminais. São 26 dias de reforço nos serviços para atender a alta demanda do período. Ao todo, 11.500 profissionais estão envolvidos no esquema especial. E os resultados da operação já estão aparecendo. A primeira semana terminou com 86% de pontualidade nos voos. Além disso, o índice médio de satisfação de passageiros alcançou 4,28% numa escala de 1 a 5. O balanço é positivo até agora. Nós temos sempre uma meta de ficar com acima dos 85% de pontualidade dos voos. A gente tem mantido isso. Apesar de a gente ter sido... de São Pedro não estar ajudando muito, as chuvas, principalmente na região sudeste, têm atrapalhado a operação aeroportuária. As condições adversas limitam, de vez em quando, as operações aeroportuárias. Ainda assim, o esforço conjunto, como eu falei, de toda a comunidade aeroportuária tem sido importante para poder manter acima dessa meta de 85% de pontualidade. A operação, fim de ano, segue até o dia 8 de janeiro. E a expectativa é que, até a data, os aeroportos devem registrar mais de 106 mil pousos e decolagens. A expectativa é sempre da gente se manter dentro das metas estabelecidas e até superar algumas expectativas, como tem sido o nível de satisfação, que tem ficado acima daquilo que a gente traçou como meta. Então, a expectativa é a melhor possível e que os passageiros tenham uma boa viagem para aproveitar o final de ano agora e um bom retorno para casa depois, ao final da operação. E o repórter NBR termina aqui e acompanha as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto